Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que siga sempre com todos vocês. Rezemos! A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é o mal que tu oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Amados filhos, iremos me gritar juntos hoje o Evangelho de Lucas 6, 27 e 38, o Evangelho da quinta-feira da vigésima terceira semana do tempo comum. Hoje também nós fazemos memória ao Santíssimo Nome da Virgem Maria. Olha, se você ainda não adquiriu esse livro Vamos Rezar Juntos, eu recomendo para você. Inclusive, aqui dentro tem muitas orações, mas além das orações, também fala sobre o que é oração, como rezar, como vencer a batalha. Então, venha comprar também esse livro. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link no qual você pode estar adquirindo esse livro. O seu propósito é orar e o que virá depois será por obra de Deus. Aqui está. Comece uma vida de oração ou aprofunde a sua vida de oração com esse livro. Na descrição do vídeo, lembrando, o link para você adquiri-lo. Mas vamos para o nosso Evangelho de hoje. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos. A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazeio também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazeis o bem, e emprestais sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também, para com os ingratos e os maus. Sejam misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condenem-se, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dá, e vos será dado uma boa medida. Calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho de hoje se apresenta como um paralelo a Mateus capítulo 5, versículo de 38 a 48. Porém, Lucas tem estrutura e insistências que lhe são particulares. Os versículos de 27 a 30 contém quatro paralelismos, que em sua forma rítmica, oferecem todas as características de uma transmissão oral anterior. É um pequeno código moral que caracteriza o cristão. Segue a sentença normativa do versículo 31, que lembra Mateus 7, 12. Vem depois três condicionais que propõem um ensinamento negativo. Não sejais como os pecadores. Retomado positivamente no versículo 35, A, enquanto o 35B indica o intuito com que o cristão deve assim agir. Segue o mandamento. Não é a perfeição do Pai que se deve imitar, como em Mateus 5, 48. Porém, sua bondade e sua atitude de perdão. Aconselha-se a ler os versículos 37 e 38, eliminando a passiva. E naquele dia, Deus não vos julgará. E no dia do juízo, Deus não vos condenará, vos perdoará. Jesus, em sua alocução sobre o amor, elimina não apenas o ódio, mas também o inimigo. Para os seus seguidores, não há mais possibilidade de odiar, porque não mais deve existir o inimigo. Se o cristão tiver inimigos, deverá amá-los. Se encontrar quem o odeie, deverá fazer-lhe bem. Deverá mesmo orar pelos que o insultam. Jesus, na cruz, ensina praticamente a lei formulada neste seu sermão, orando por seus algózes. Seu exemplo será seguido pelo primeiro mártir cristão. É nosso dever, como cristãos, fazer o mesmo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia. Os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, sua incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meu de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.